A Nina não estava se sentindo bem? Onde ela foi? Deve ter ido ver o tal namorado. Pai, por que não deixa a Nina se casar com o Conrado? Eles parecem se amar tanto. O Conrado não tem preparo, não terminou os estudos. E depois você conheceu a mãe dele. O pai é mais maluco ainda. Largou tudo pra ficar com uma menina que ninguém sabe de onde veio e que ainda tinha uma filha. Concordo que ele não parece estar à altura da minha irmã. Mas a Nina conversou comigo. E ela não vai desistir. Olha, na Europa os pais não interferem mais na escolha dos filhos. Tente se modernizar, papai. E depois o Conrado é sobrinho da Inácia. É um excelente rapaz, tem ótimo caráter. Não exagere nos tons de rosa, titia. Papai, você pode ajudar os pombinhos. Eu sei, a Nina vai enfrentar grandes problemas, sim. Mas você pode ajudar. Compre uma bela casa e chame o moço para trabalhar na sua empresa. Mas eu propus isso a ele. E o moço ficou todo ofendido achando que eu queria comprá-lo. Romântico e responsável. E acha que pra ser feliz basta amor e literalmente uma cabana. Eu acho ótimo. Isso significa que ele está querendo vencer pelos próprios meios. Não deixa de ser uma belíssima atitude. Que não enche a barriga de ninguém. Pérola. A Nina vai sofrer, a Nina vai se decepcionar. Imagina o que é o dia a dia na casa daquela gente. A Nina já é bem crescidinha para escolher o que quer da vida e arcar com as consequências. Papai. Deixe o Conrado pedir a mão da Nina amanhã na minha festa. Deixe. Por mim. Afinal é apenas um noivado. Só um noivado. Não é ainda um casamento. Por mim. Eu não consigo negar nada pra você. É por isso que eu adoro o senhor. Eu não consigo negar nada pra você.